A presidenta Dilma Rousseff participou em Nova Iorque da reunião de alto nível sobre segurança nuclear da Organização das Nações Unidas. O evento promoveu o comprometimento político com a segurança nuclear. Veja como foi. Senhor secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, senhores e senhoras-chefes de Estado e de governo, senhores ministros, senhoras e senhores. Congratulo-me com o secretário-geral das Nações Unidas pela convocação desta reunião. O Brasil acompanhou com pesar os eventos de março passado em Fukushima. Temos laços profundos de amizade com o povo japonês e abrigamos a maior comunidade de nipodescendentes no exterior. O acidente de Fukushima reforçou a percepção de que não podemos ser complacentes em matéria de segurança nuclear. Em sua recente reunião da Agência Internacional de Energia Atômica, debatemos o reforço da segurança nuclear no marco dos acordos e das organizações internacionais. Sabemos que, para muitas nações, a energia nuclear continuará a ser a alternativa para atender suas necessidades energéticas. Por isso, é decisiva a ação internacional da Agência Atômica a fim de supervisionar e fornecer parâmetros que evidenciem quais são as condições de segurança mais adequadas. Cada Estado nacional deve também aplicar seus programas nucleares os padrões mais elevados de segurança. Um regime de maior transparência e de intercâmbio de conhecimento aumenta a confiança no uso da energia nuclear para os fins pacíficos. O compromisso do Brasil com o uso pacífico e seguro da energia nuclear é irreversível e está expresso em nossa Constituição Federal. Senhor Secretário-Geral, a segurança nuclear é tema abrangente e complexo. Sabemos que o mandato da Agência Atômica limita-se ao uso da energia nuclear para fins pacíficos. Todo estoque de material nuclear voltado para uso militar escapa, de fato, dos mecanismos multilaterais de fiscalização, controle e salvaguardas. Mas o desarmamento nuclear é fundamental para a segurança, pilar do Tratado de Não-Ploriferação, cuja observância as potências nucleares devem ao mundo. O programa Megatons por Megawatts da Associação Mundial Nuclear mostra que o urânio, altamente enriquecido nos arsenais das potências nucleares, alcança 2 mil toneladas, equivalente a 12 anos de toda extração mundial do minério. A segurança desse acervo militar nuclear merece tanta consideração quanto a dos materiais utilizados para fins pacíficos. Seria, sem dúvida, necessário para fins de segurança fiscalizar ambos. É imperativo ter no horizonte previsível a eliminação completa e irreversível das armas nucleares. A ONU deve preocupar-se com isso. Estudos apontam a deterioração no estado de conservação e de manuseio desse material, sem falar da ameaça permanente que essas armas de destruição em massa apresentam para a humanidade. Cortes orçamentários exacerbados pela crise econômica do passado, adiamento de programas de manutenção e modernização de ogivas, perda de pessoal qualificado, são fatores de alto risco. O Brasil deixou claro de que o mundo no qual as armas nucleares são aceitas será sempre um mundo inseguro. A posse desses arsenais por apenas algumas nações cria para elas direitos exclusivos. É resquício de concepção assimétrica do mundo, formada no pós-guerra, que já deveríamos ter relegado ao passado. Na América Latina e no Caribe, pelo Tratado de Tlatelouco, é proibido o uso não pacífico da energia nuclear. Somos, portanto, uma das maiores áreas do mundo livres de armas nucleares e, por isso, modelo para a paz e a segurança mundial. No meu país, temos reduzida a presença de centrais nucleares. 82% da nossa matriz elétrica é renovável. E temos apenas em torno de 2% de geração de energia fornecida por duas centrais, tendo uma terceira em construção. Utilizamos o átomo também para fins médicos, agrícolas, industriais e de pesquisa. Nossa segurança nuclear é marcada por uma obra de grande dimensão, uma obra de diplomacia regional única. A Agência Brasileira ou Argentina de Contabilidade e de Controle de Materiais Nucleares, que este ano completa 20 anos. O Brasil adota os padrões de segurança da AIEA. Possuímos legislação eficaz e adequada. Somos parte em todas as convenções da Agência sobre o assunto e em 13 acordos multilaterais e regionais sobre combate ao terrorismo. Depois de Fukushima, determinei estudos adicionais nas instalações brasileiras para identificar fatores excepcionais de risco, de acordo com as orientações da AIEA. Senhor secretário, o Brasil compartilha a preocupação internacional com a segurança nuclear e se associa plenamente às suas iniciativas a respeito. Precisamos, sim, aposentar os arsenais nucleares. Temos, sim, de avançar na reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele tem sido baliarte da lógica do privilégio nuclear por mais de 65 anos e legitima o acúmulo de material físico nas potências nuclearmente armadas. Aumentemos a segurança das usinas nucleares. Redobremos nossos esforços em prol do desarmamento geral e completo das armas nucleares sobre controle internacional, estrito e efetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Você assistiu a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff na reunião de alto nível sobre segurança nuclear da Organização das Nações Unidas que aconteceu em Nova Iorque. O evento discutiu o comprometimento político internacional com a segurança nuclear depois do acidente na usina de Fukushima, no Japão. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil compartilha a preocupação internacional pela segurança nuclear e, mais uma vez, pediu mudança no Conselho de Segurança da ONU alegando que é necessária uma maior fiscalização no acervo nuclear existente no mundo. A presidenta lembrou que o Brasil é um exemplo de paz mundial e citou que 82% da nossa matriz energética é renovável e apenas 2% é fornecida por processo nuclear. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.